Chegou sem avisar Lá foi a coisa da minha casa Quando vir, não era tão banal Agora o meu coração Ela se matou com o tamanho do exército E fez bem no meio ao final do céu Eu me mandava de ver, desde Marcel Peguei, me sou na fita aí Só pegando pinta Ouvindo no adão A mão e o seu coração Passa mesma sofrida Se eu lhe cair na alma essa bandida Peguei, me sou na fita aí Só pegando pinta Ouvindo o patrão, não abenço o coração A sentença vai sofrer Não juiz aí na hora Nessa cachorra Ai, eu não vou Sucesso, não vou pegar o meu Eu não vou Eu não vou